15 de abril de 2023 foi um dia para ficar marcado na história e na memória do torcedor riverino. Depois de um longo período de espera, o River voltou a ser campeão. O Galo ainda nem tinha levantado a taça, mas para o seu Raimundo Nonato, popularmente conhecido como Pequeno, sentiu que aquele dia seria diferente e ele tinha motivos para isso. Depois de 60 anos, quando eu fui a primeira vez, o River foi campeão 3 anos no time do Caixara. Agora está com 60 anos, estou no outro final, nós temos que ser campeão. A última vez que o River tinha chegado a uma decisão do Campeonato Piauiense foi em 2019, quando foi campeão estadual diante do Autos. De lá para cá, foram três anos de muitas decepções. Mas o Wendel acreditou que aquela vez poderia ser totalmente diferente, sem decepções. Faz tempo que nós não chegamos, mas hoje nós chegamos aqui e vamos para cima, vamos para cima desses Fluminenses e é galo na veia, vamos para cima deles. Até ser o número 1 do futebol piauiense, o River teve que brigar em campo. A primeira grande jogada do Galo veio logo aos 9 minutos, mas na hora de empurrar para dentro, a bola foi para fora. Contar com a ajuda da mão não pode, pelo menos foi isso que o juiz viu no gol que não valeu do Edrian. Mas o torcedor estava confiante que o primeiro gol do Galo ia sair. Para dar sorte, o bicho, que é mascote da equipe, foi para o estádio também. Sorte ou não, a estratégia deu certo. No toque da bola de pé em pé, ela chegou onde deveria. Júnior Mandacaru fez 1x0 o River. O Fluminense não se entregou e meteu perigo quando teve o domínio da bola dentro da área do River. O time tricolor voltou para o segundo tempo com a vantagem. Aquela altura, ganhar por 1x0 em casa, dava o título para o clube. Mas ainda era cedo para começar a comemorar. Isso porque o Fluminense chegou e assustou. Edrian ainda teve a chance de fazer o segundo, mas pegou mal na bola. E quando parecia que esse ataque ia vingar, Ninho foi derrubado. O segundo não veio, mas o gol de Júnior Mandacaru foi o suficiente para o Galo cantar de campeão mais uma vez no Gigante da Redenção. O gol do artilheiro do time consagrou a vitória. E depois de 3 anos de espera, o River volta a ser campeão piauiense. Esse é o 32º título do Galo, que parece que dessa vez voltou a ter a confiança do torcedor. Traz um resgate daquilo que a gente esperava, depois de 3 anos, conquistar o campeonato. Não foi fácil, foi muito difícil, eu que acompanhei todos os jogos. Eu acredito que esse momento veio para alegrar o futebol piauiense. Mais do que nunca, voltamos. Esse é o River, esse é o que todo mundo viu hoje. Lotado o estádio, muita gente, muita gente veio conhecer, muita gente nova. E a torcida sempre apoiou o River. O dono do gol, Júnior Mandacaru, comemorou ao lado da torcida que invadiu o campo. Antes de vir, eu liguei para minha mãe, eu disse para ela que eu ia fazer dois gols. Eu estava precisando de dois para ser um dos artilheiros do campeonato. E Deus me abençoa com esse gol aí. Gerson Guzmão, o técnico que ajudou o time a chegar até aqui, se disse feliz pela trajetória. Dando ao River calendário em 2024. O objetivo inicial nosso, devolver o River nas competições nacionais, devolver o calendário para o clube, para a torcida. E felizmente a gente conseguiu coroar com o título. Então, foi o prêmio para um grupo que trabalhou muito duro desde a minha chegada. Se empenhou demais para chegar nesse momento e poder curtir esse momento, né? De alegria, de festa. Mas a gente passou por um trabalho aí muito forte para poder chegar nesse momento. Era um jogo difícil, né? Sabíamos da dificuldade. Apesar de ser um clássico, dificuldade de ter perdido o primeiro jogo. Mas o treinador Gerson aí trabalhou bem a semana. A gente entendeu bem o que ele queria. Conseguimos aqui chegar e ser campeão, que era o mais importante. O torcedor vai vibrar com esse título o ano inteiro. Mas agora é descansar, porque 2024 o River tem Copa do Brasil, Brasileiro Série D e Copa do Nordeste. Além do estadual. E agora, 2024, eles que se cuidam. Que o galo voltou, o campeão voltou. A bandeira de glória na mão, lutemos com ardor, pela vitória do tricolor. Levemos a nossa sede, que é o orgulho de nosso torrão. A taça é bom que está...